Tenha calma, meu amor Jânio Quadros vem aí, Carlos Lacerda vem também Desde 1930, que essa turma da boca não sai Vou votar em Jânio de Carlos Lacerda, dessa vez a coisa vai Desde 1930, que essa turma da boca não sai Vou votar em Jânio de Carlos Lacerda, dessa vez a coisa vai Tenha calma, meu amor Não desespere, meu bem Jânio Quadros vem aí, Carlos Lacerda vem também